Olha aí pessoal, vocês devem estar lembrado daquele vídeo que eu fiz plantando a cúrcuma, o açafrão da terra, e aí está ele aqui ó, já brotando, vendo? Só que ali está uma outra mudinha, deixa eu ver se eu acho aonde está outra que nós plantamos aqui, está lá afundadinha, mas esse aqui já está bem maior, mas olha só a Beldruega, como que veio e veio com força no vaso, é isso que a gente fala pessoal, elas são resistentes, animal nenhum ataca, é saudável e é assim, depois que nasceu uma vez, para acabar com isso aqui dá trabalho, ainda bem que a gente pode comer e é benéfico à saúde, e aqui junto do Coisas que ficou um pedacinho de cará e está nascendo um carazinho aqui ó, deixa ele aí, vamos ver o que vai dar, quanto a nossa amiga Beldruega, vai virar uma farofinha logo logo, logo, e aí está, olha que maravilha!